Gatinhos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Roblox Com meu irmão Olá, tudo bem? Hoje a gente tá aqui na Pig 2 Então bora dar play? Calma, eu bugou aqui Bugou, bugou Bugou o negócio Tá, já tem uma criança jogando aqui, né? Parece que eu já morri, né? Ah, como é criança? É Pode ser adulto, pode ser criança, sei lá Pode ser adolescente Ou pode ser pais Então o pai ao mesmo tempo é adulto É isso, eu tô maluco Eu acho que é criança É E só as crianças que jogam? Não, tem gente que joga também Tem tipo adulto, adolescente Tem bastante gente que joga Não muitos, né? Eita Oxi Ganhou Ele ganhou? Gente, eu nem vi onde a... A porta de ganhar Que isso? Nossa, gente, eu saí Ai, ai Ai, gente, tá sozinho Eu vou convidar alguém, né? Meu Deus Pessoal, quando entrar mais gente aqui A gente volta com vocês Então, gente Só tem nós dois Então vai ficar difícil Então vamos no bot Bot, pariu Porque senão vai ser... Aí só vai ter nós dois Aí vai ser ruim Você saiu Então vamos lá pro API 1 Porque tem muita gente lá Tá, tô no API 1 A gente já tá aqui no API 1 É Porque eu só tinha nós dois Porque todo mundo queria API 1 É, então vamos no API Tá Já dei API Já dei API Eita Nossa, a gente tá na casa E a menina tá ali Oi, tudo bem? Vou pegar as chaves, né? Você quer dormir? Quer dormir? Nossa! Meu Deus Você viu? Eu tô preso Tô rasgado Meu Deus Ela matou a menina E quase que ela me matou junto Ela me matou Que isso, gente? Ela me matou Fechei a porta na cara dela Só tem eu, ela te matou Não é possível Eu tava secada Gente, eu nunca vou morrer Eu tava secada Aí eu falei errado Calma aí Por quê? Deixou falar de novo Por quê? Vocês acham melhor A Pig matar eu Ou ela se mata sozinha? Ai meu Deus Eu se mato sozinha Ah, não Não deu tempo Eu não deu tempo Você se matou? Não Ela me matou Não, não tem muita gente Só tem Uma, duas, três, quatro Só tem quatro Cinco pessoas E vamos nos Uma, duas, três, quatro, cinco Tio, vamos no Fechei O favorito é mais alguém Please Só pra ficar uns seis É Eu tô no Sefim Não é? Tio, vamos no Fechei Não No Bote No Bote Vamos no qual? Vamos no Palhaço Eu gosto muito Tipo Gente A gente Eu e o meu irmão Eu escolho toda hora O Do Circo Porque eu não sei o que dá Mas eu gosto do Circo Não sei porquê Mas vamos lá Vamos lá Bote Então Eu tinha me matou Gente Aleluia Por favor Bote 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 Sério isso? Ah, então Então Eu vou chamar o meu na faca Quase dizer O meu tá diferente Você tá na casa? O meu tá aqui O meu tá diferente Como assim? O meu tem 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 É isso que eu tava falando Eu tô Eu tô na minha casa Agora Eu sou O da faca Gente Ele falou Ah, então Vai ser eu O homem da faca E do nada Ele fala Eu sou o homem da faca Meu Deus É porque É pra ser Porque é pra ser Uma mamadilha Ela pegou a chave Tudo bem Vamos procurar outras Eu sou o homem da faca Eu sou o homem da faca Eu tô, né E que importa O que eu vou estar jogando Se eu morrer Eu tô nem aí Pelo menos Eu vou ter pegado a chave Embaixo da faca Ai meu Deus Ai meu Deus Oh my God Tá, gente Eu vou abrir ali E vou pegar madeira Não, não vou pegar madeira não Porque já era Ele já tá atrás de mim Ela já tá atrás de ela Ela já tá atrás de ela Sim, eu já tô já era Porque ela tá atrás de mim Mas ela não vai mais Sério? Sim Eu vou abrir ali Ai meu Deus Eu peguei a madeira Se arrisquei pra pegar madeira Pra nada Isso é sério Meu Deus Não, Murilo Acabei de pegar nessa chave Não, eu tirei Não deixa eu desperdiçar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não, ela sabe Meu Deus Ela sabe Essa piguinha esperta Eu vou dar uma facada Quando ela vem aqui Isso, dá uma facada nela Que você morre junto Não, porque ela me... Porque ela me... Não, mano Ela é tipo... Mas ela te mata Pega a chave vermelha E a chave vermelha Ai meu Deus A piguinha tá ali A piguinha... Salve se quem puder Abre a porta ali Abre a porta A madeira Já risquei pra pegar madeira Pra nada Murilo Alguém tem que abrir Essa porta roxa aí É pra matar a piguinha Então também tem que pegar a chave Viu Não Aqui Mata a pessoa A pessoa Não mata por favor Ela me... Ele... Ela E ele E sei lá quem mais Está aqui Meu Deus Ela vai subir 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 Meu Deus Isso é muito Meu Deus Ela tá atrás de mim Por que ela tá atrás de mim Meu Deus Socorro Socorro Murilo Tá assim Ela tá muito atrás de mim Tá muito atrás de mim Oxi Aquele bicho foi Me matou Como assim gente Eu nem... Eu nem entrei E ir lá Não Foi aquele E lobo lá Sei lá O que é aquilo Vamos escrever Vai jogar Vai jogar Pra escrever No canal Pra deixar o leite Vai 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 Vamos lá Vamos coijar aqui Meu Deus Dois na casa Dois no palhaço Qual vai ser? Agora é a terceira A gente voltou primeiro A gente voltou primeiro Aê 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 Vamos lá Bote Bote Please 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 Ó Se for a jogadora Eu vou ser a Pig Eu tenho certeza Que eu vou ser a Pig 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 Sou eu Não, não, não Eu sou a Pig Sou Que da hora O Murilo foi o homem da faca E eu vou ser a Pig Gente A minha skin É a mãe É a mãe da Pig Ai Eu sou o pote Eu sou o filho Eu sou a Mamãe Pig Eu sou a Mamãe Pig Wait Wait Por que? Que isso? Que isso? Wait Tá, gente O Murilo ele vai morrer porque ele tá onde eu nasço Eu vou pegar a Pig Eu vou pegar a Pig Eu sou a Mamãe Pig Ah, seu filho da mãe Seu filho da mãe Tá, eu vou te dar uma chance Porque você quase acabou de ganhar Você quase acabou de entrar Então Vou te dar uma chance Uma bocada amiguinha não Mata a menina Oi Ela quer que eu sempre mato Meu Deus Vem Vem cá Vem Vem Eu não sou burra não, viu Eu não vou pegar Eu não vou sair do seu pé O Tino O cara pegou o seu pé Não Agora vai te matar Ah, mas eu mato ele O Tino Ele vai pegar a bala Ele pegou a bala Ah, que eu mato ele Ah, matei ele Tino Ah, eu vou te matar Vou matar os seis dois Não Tino Ele não mato ele Também tem outro Oi Tudo bem? Tudo bem? Ai, ai Pelo amor de Deus Meu olho não para de coçar, gente Vou ficar no seu pé Igual a outra menina O Tifli Oi Vem cá Ah, você está com a arma Quando você fala deste jeito É que você está com alguma coisa Que vai me matar Não Tia Tia Não me mato Não É claro que eu vou te matar Ah Então você estava com a arma Ah, você quer matar gente? Hum Ah, eu estou se bala Vem cá Vem cá Não, Tino Eu sou o Tifli Ah Olha as suas pessoas Pelo amor de Deus É sério isso, Morel? Ah, não Tino Não me mato Uh, a porta já está aberta Como assim a porta já está aberta? Tia, mas onde você está? Na porta de saída Na porta de saída? Você vai ver uma coisa Não Escapei Ah Eu não acredito Tia, por que você não foi? Então, pessoal A gente vai aqui encerrar o vídeo Né, Murilo? Sim Então, se vocês quiserem a parte 2 Se vocês quiserem a parte 2 A gente faz a parte 2 pra vocês Tá bom? Então, tchau, pessoal Tchau Um beijo